Presta atenção no bacate, comparação, uma vida, tá demais, tem uns que até pudrecem no chão, ninguém quer, outros vão parar num banquete mexicano, virado num guacamole, o destino de cada um. Passei a vida inteira achando que bacate era uma fruta mais ordinária, deve de ser por causa que na roça tinha demais bacate, e nós era a guarda com murango, maçã, guardava o papel da maçã na gaveta só pra cheirar. Mas e, voltando no bacate, que nós achamos que é bacate, na roça nós falamos é o bacate. De um tempo pra cá, bacate é praticamente um avocado, só que maior e mais barato, o valor de cada um. Agora, os povos finites, tá invocado no avocado, no bacate. Por quê? Simplesmente porque eles descobriram que é um super alimento. Tem praticamente um alfabeto todo de vitamina, A, B, C, E, K, mais fibra, sódio, magnésio e um tanto de coisa que eu nem sei falar, mas diz que é bom comer. O bacate ajuda a baixo, o bacate ajuda a baixo, o bacate ajuda a baixo, o colesterol ruim e sungar o bão, diminui o risco de pobrema no coração, ajuda a perder peso, porque contribui demais na digestão e tem muito potássio, que é importante na hora das ginásticas e é até bom pras vistas na falha. Então, vamos abrir essa vida, quer dizer, esse bacate, e vamos escrutinar ele. Espia o tamanho da semente? Semente demais, coisinha! Vamos tirar essa mentirada daqui e ficar só com o que presta, o miolo, que tá protegido por essa casca que aguentou coisadinha até chegar a hora do menino, quer dizer, do miolo, quando essa hora chega e esse bacate é bem comido, valeu a pena demais o bacateiro, Mafalha. É a hora de cada um, chegou sua hora, coisinha, semente já foi, partiu a casca e se não comer agora já era. Bacate é que nem um picolé, é comparação, abril tem que comer. E olha o tanto de coisa que deu um bacate, um cadim picado pra Vicente comer com as granolas que gosta, um copo batido pra mim, que é assim que eu gosto, e um cadim de guacoa mole pra nós comer de noite com uma torrada de pão dormido. Simplicidade e fartura, não farta nada, um bacate. E eu que pensava que guacoa mole era uma dança, né não? É essa saladinha aqui, que o menino ensinou. Ai, 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 ai. Amém.